E o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, defendeu hoje a criação da CPMF, o Imposto sobre a Movimentação Financeira. Para o ministro, o tributo é importante para o financiamento da Previdência. O governo, ao longo dos últimos anos, teve a capacidade de, buscando sustentar um padrão de crescimento econômico, produzir um volume muito importante de redução de tributos, muito importante. Em vários níveis. E com o objetivo, claro, de estimular, financiar o nível de atividade econômica no país. O que nós estamos fazendo, obviamente, é um movimento importante, de curto prazo, datado, portanto, para buscar um equilíbrio mais rápido fiscal do governo federal, das finanças públicas. E pela qualidade da CPMF, pelo fato de ser um tributo datado, ela é fundamental para auxiliar o equacionamento do que nós queremos de buscar um superávit já em 2016, em 2016, e ao mesmo tempo ajudar ao melhor equilíbrio no financiamento da Previdência Social no nosso país.